Quando a gente vê essa narrativa de que, ah, mas no governo Lula eu tinha mais condições de empreender ou eu tinha mais condições de comer picanha, né, essa narrativa a gente viu ali, eu fiz uma conta aqui, tá? No governo Lula, gente, no ano 2010, o auxílio no Brasil era R$ 88,80, o médio, tá, por família. O preço da picanha era R$ 24,41, ou seja, o auxílio dava para comprar hoje, Rústio, 3 quilos de picanha, 3,6 quilos de picanha. Hoje, em 2022, o auxílio Brasil por Guedes aí, que implementou junto com o governo, é R$ 607,00 o auxílio médio por família, tá? O quilo da picanha tá R$ 73,75, ou seja, eu compro quase três vezes mais picanha com o auxílio Brasil, se essa é a narrativa que eles querem dar, então tá aí, você compra três vezes na picanha. O governo Bolsonaro é o rei da picanha. Boa, Thales, boa, Thales, boa, Thales. Já deu show, já deu show, você viu, eu sou o ministro da Economia, eu não tinha feito a conta, eu tô tão preocupado em arrumar o dinheiro pra botar os R$ 600,00, que eu não fiz a conta. Você tá mostrando aí, espetacular, você tá mostrando que nós passamos de 3 quilos de picanha pra quantos quilos? Pra 8,25. Ou seja, quase três vezes mais picanha. Quase três vezes mais. O Bolsonaro virou o rei da picanha. É isso. Bom, você e o Bolsonaro viram o rei da picanha.